Fala guerreiros, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nova Concursos. Eu sou o Cacá, professor de matemática e raciocínio lógico, e hoje estou aqui para fazer análise desse concurso que saiu hoje, né? O concurso aí da Polícia Penal do Estado de Alagoas. É um concurso que está sendo muito esperado aí por muitos de vocês, e hoje eu vou trazer aqui as principais informações, nós vamos fazer uma análise aí bem legal, tá? Mas antes de começarmos, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Mas Cacá, por que eu preciso fazer isso? Cara, olha só, nós estamos trazendo sempre conteúdo da melhor qualidade e 100% gratuito, e não vai ser diferente com você que está se preparando para esse concurso, tá? Nós vamos ter aí muita coisa legal para esse concurso, então você precisa se inscrever, ativar as notificações, e lógico, já deixa o teu like aí, porque isso aí ajuda bastante o nosso trabalho, certo? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela, vamos começar, olha só. O concurso da Polícia Penal do Estado de Alagoas está trazendo para a gente 300 vagas, tá? Vamos olhar agora as informações gerais. Concurso Polícia Penal do Estado de Alagoas e qual que é a banca organizadora? SEBRASP. SEBRASP é o antigo CESP, tá bom? Então, ó, aqui nós temos o antigo CESP. Cargos, Policial Penal, Escolaridade, nível superior, e aqui é em qualquer área, tá? Nível superior em qualquer área, desde que reconhecido pelo MEC. Qualquer área, tá? Carreira, Policial e Segurança Pública, lotação, Unidades Prisionais do Estado de Alagoas, número de vagas, 300 vagas. E aqui, eu quero que você saiba o seguinte, ó, dessas 300 vagas, nós temos 210 vagas para o sexo masculino, e nós temos 90 vagas para o sexo feminino aqui, ó, tá? Remuneração inicial, 3.800 reais. Então, aqui nós estamos começando falando com algumas informações gerais. Continuando um pouco mais, datas do concurso. Esse slide é de extrema importância para você. Você precisa ficar ligado, então, nesse slide aqui. Printa aí e tenha ele com você, tá? Primeira coisa, quais são as datas? O período de inscrição. O período de inscrição está aqui para você, ó, de 28 do 5 a 2 do 7, tá? Então, é um período aí que você precisa ficar antenado nele. Depois, nós temos aqui, ó, o pedido de isenção de taxa. O pedido de isenção de taxa vai do dia 28 do 5 a 11 do 6. Lembrando que o resultado, ele sai aqui, ó, dia 21 do 6, tá? Então, você pede aí a sua isenção nessa periodicidade, entre o dia 28 do 5 a 11 do 6. E no dia 21 do 6, você vai saber aí se realmente foi aceito ou não. Aí, olha aqui para mim rapidinho, ó. Eu quero que você entenda o seguinte, quando você pede, quando você solicita, né? Tem os critérios lá para você poder solicitar a isenção da taxa. Você fez aí a sua solicitação nesse período, tá? Entre o dia 28 e dia 11 do 6. No dia 21 sai o resultado. Caso você não consiga, você, para poder participar do concurso, você vai ter que pagar o boleto, tá? Você vai ter que pagar a taxa aí. Não é, ah, pô, eu não consegui e vou estar automaticamente excluído do concurso. Não, você paga aí a taxa, fica tudo certo para poder participar. Fechou? Mas aí você tem que ficar ligado para saber se realmente foi deferida aí a questão da isenção da taxa para você. Certo? Então, é isso. Vem comigo que a gente vai continuar. Se liga aí. Continuando aqui, então, nós temos o seguinte. Qual que é o valor da taxa de inscrição? Está aqui para você também, ó. R$95,00 é o valor da taxa de inscrição. E lembrando, isso aqui é importante também, ó. Último dia para o pagamento da taxa, do boleto, tá? Até o dia 6 do 7. Então, as inscrições, elas vão até o dia 2 do 7 e você pode realizar o pagamento até o dia 6 do 7. Mas, claro, não vai deixar para pagar isso aqui no último dia. Sistema fica pesado, o site pode ficar embaixo, boleto pode acontecer algum erro, né? Então, fica ligado aí. E qual que é a data da nossa prova objetiva? Está aqui, ó. No dia 22. Veja só. Dato objetivo aqui da nossa prova. Prova, dia 22 de agosto de 2021, tá? Então, prova objetiva, dia 22 de agosto. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora dos requisitos aqui para esse cargo aí, né? O cargo aí de policial penal. Eu trouxe para você os principais. Ser brasileiro, não tem segredo. Ter idade mínima de 18 anos na data da posse, também não tem segredo, tá? Não tem limite de idade. É só a idade mínima que você precisa ter, tá vendo, ó? 18 anos na data da posse. E aqui, ó, ter certificado de conclusão de ensino superior com formação em qualquer área. Lembra que eu falei isso para você agora há pouco? Então, ó, em qualquer área, tá aqui, ó. Nós temos aqui, então, qualquer área, tá vendo, ó? Desde que reconhecido pelo MEC, tá? Ter aptidão física e intelectual. Então, esses aqui são os requisitos para você concorrer aí a esse cargo de policial penal. Continuando um pouco mais, vamos falar agora das etapas do concurso. Bom, de acordo com esse edital aí, o concurso da polícia penal, ele vai ser composto por essas etapas. Veja só. Ó, provas objetivas. Caráter eliminatório e classificatório, tá? Pronto. De responsabilidade do seu grasp. Depois, nós temos aí o teste de aptidão física, que é o nosso TAF, que vai ser apenas de caráter eliminatório, tá? Então, você precisa só estar apto ou inapto. Aí, depois, nós temos, ó. Então, vem prova objetiva, teste de aptidão física, depois avaliação médica das condições de saúde física e mental, que será apenas de caráter eliminatório, tá? Caráter eliminatório. Que é também de responsabilidade do SEBRASP. Comprovação documental. É nesse momento aqui que você vai comprovar a sua faculdade aí, tá? Que você tem que levar lá o seu documento que você concluiu a faculdade, o seu certificado. Que será de caráter eliminatório, tá? E, por último, nós temos aí a investigação social, que também tem o caráter apenas eliminatório, beleza? Então, se você notar, a única que tem caráter classificatório é a nossa prova, tá bom? Então, fica ligado aí que essa informação é importante e nós temos aí essas cinco etapas para o concurso aí de policial penal, tá? Vamos lá, continuando e falando um pouco mais aqui ainda do concurso. Veja só. Vamos falar agora da prova de conhecimentos, né? O que a gente tem aqui de importante? Veja bem. Nós temos, olha só, as provas objetivas, elas vão ser aplicadas, aí ele fala as cidades. Tu tem duas cidades aqui, ó, Arapiraca, né? E você tem Maceió na capital, tá bom? Então, as provas, elas serão realizadas aí nessas duas cidades. E nós teremos aí, ó, veja só, um total de 120 questões do tipo certo e errado, padrão Sebrasp, tá? Sendo divididas em algumas etapas. Olha só como é que nós temos essa divisão das 120 questões. Nós temos aqui que são 30 questões, nós temos 30 questões aqui de conhecimentos gerais, temos 30 questões de conhecimentos complementares e 60 questões aqui de conhecimentos específicos. Vamos dar uma olhada agora aqui embaixo para ver quais são, né? Falando agora da parte de conhecimentos gerais, veja só o que vai cair em conhecimentos gerais. Português, atualidades, ética, informática e raciocínio lógico. Aqui nós teremos um bloco com 30 questões, ó, não esquece. Depois, nós temos aqui, ó, a parte de conhecimentos complementares, tá? E o que que cai nesse bloco de conhecimentos complementares? Execução penal, direitos humanos e participação social e legislação estadual. Aqui também teremos 30 questões, ó, tá? Então, dois blocos já, cada um com 30 questões. E por último, nós temos aqui a parte de conhecimentos específicos, beleza? A parte de conhecimentos específicos, você já sabe, nós temos um total de 60 questões. E o que compõe essas 60 questões? Direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial, aí vem a parte de história geral, ó, das Alagoas e do Brasil. Geografia, a mesma coisa, geografia geral, das Alagoas e do Brasil. Então, essa aqui é a nossa prova de conhecimentos que vai acontecer, você já tá ligado, no dia 22 do 8, tá? Não esquece, essa data é importantíssima pra você. Continuando um pouco mais, agora eu trouxe pra você aqui algo sobre o TAF, tá vendo aí, ó? O nosso teste de aptidão física. Bom, olha que informação importante que você precisa ter. Serão convocados para o TAF apenas candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas, beleza? Até que colocação? Tá aqui, ó, até as colocações 252 do sexo masculino, ou seja, lembra que aqui nós temos, ó, qual o total de vagas? Nós temos 210 vagas aqui, ó, 210 vagas para o sexo masculino. E até a posição de número 252 vai realizar o TAF. A mesma coisa aqui do outro lado, ó, quando ele fala 108 para o sexo feminino. Para o sexo feminino, se você lembrar, nós temos aqui um total de 90 vagas, tá? Então, 90 vagas disponíveis para o sexo feminino, e nós vamos ser chamado aí para o TAF até a posição de número 108, tá? Respeitar os eventuais empates. Legal. Aí o que vai acontecer? Ele diz assim pra gente, ó, o teste de aptidão física de caráter eliminatório consistirá de 5 provas, ó. São 5 provas, 5 baterias de exercícios aí que você vai realizar. A serem realizados em 3 dias distintos, independentemente da ordem dos exercícios, nos respectivos dias. E aí eu trouxe pra você a tabela que tá dentro do edital, ó, já pra você printar essa tela, tá? Você vai printar essa tela e vai treinar de acordo com essa tabela que tá aqui pra você, ó, pra você não treinar errado. E olha só o que a gente vai ter. Primeiro dia de prova, quais são as etapas? Ele diz aqui, ó, abdominal supra, tocando os cotovelos nos quadríceps. Aí ele fala repetição dentro de 1 minuto. Então tu vai fazer os abdominais em 1 minuto. Quantas repetições? Aí a gente tem aqui, ó, para o sexo masculino e para o sexo feminino, tá vendo aí? Quantas repetições os homens precisam ter que fazer pra ele estar apto? Aqui, lembrando, essa galera aqui, ó, tem que realizar isso aqui, essas, é, tanto de repetição, enfim, atingir essas pontuações, tá? Pra poder ficar apto, tá bom? Isso aqui faz com que você fique apto. Então você tem que fazer no mínimo isso aqui. Por exemplo, no sexo masculino, em relação aos abdominais, são 30 repetições em 1 minuto, tá? E o feminino, 20 repetições em 1 minuto. Depois, ainda no mesmo dia, nós temos a barra fixa, no caso para o homem, temos também a barra só que na modalidade de isometria pra feminino, quer ver uma coisa? No caso do homem, tem que fazer 4 repetições na barra fixa. E, no caso das mulheres, 10 segundos de isometria. Professor, olha só, moçada. Professor, mas como assim? Eu não entendi, eu fiquei meio confuso. É simples, cara. Tu tá lá, né? Tu tá fazendo, tu vai fazer a tua bateria de exercício e você tem que subir na barra. A barra, você tem que treinar a barra. No caso do homem, tu vai ter que fazer 4 repetições e a mulher, ela vai grudar na barra, ficar pendurada fazendo a isometria por 10 segundos. É assim que funciona. Então, tu tem que treinar de acordo com isso aqui. E eu já vou te falar, fazer barra, tem muita gente que diz, ah, mas fazer barra é mole, chega lá na hora, é só subir. Não é. Você tem que treinar. Porque se você não treinar, tu não faz nem a metade de uma barra, porque não é fácil você simplesmente chegar e não é tocar a ponta do nariz na barra e voltar. Tu vai reprovar, velho. Tu vai fazer 15 barras assim, ó, tocando a ponta do nariz, achando que passando o rolinho aqui, ó, vai dar certo. O cara vai ficar lá de baixo, o examinador assim, ó, te olhando. E você não vai fazer uma. Ele não vai contar nenhuma. Então, tu precisa treinar porque tem o padrão. E qual que é o padrão? Tá no edital. Aí, como é que eu faço pra poder ver o edital, professor? Acessa a descrição aqui desse vídeo, filhão. Acessa, baixa o edital, saiba de todas as informações. Ó, lembre-se do seguinte. O primeiro mandamento de um concurseiro é ler o edital. Sem isso, tu não vai pra lado nenhum, pô. Entendeu? Como é que tu vai prestar uma prova sendo que tu não leu o edital? Tu não sabe o que ele tá pedindo. Lá no exame médico, tem uma porrada de exame médico pra tu fazer. Tu tem que saber se às vezes tem um problema de vista, tem um detalhe ou outro. Às vezes tu é meio torto, né? E aí, pô, tu precisa corrigir algumas coisas aí pra poder... Você tá apto para o exame médico, por exemplo. Tem que fazer uma correção na vista. Tem esses detalhes todos, entendeu? Então, você precisa ler o edital. E lá fala exatamente como que é a execução de cada movimento do TAF. É isso que tu tem que saber. Mais uma coisa eu já te digo. Tu tem que passar o queixo da barra. Se você não passar o queixo da barra, ele não conta. Tá bom? Então, fica ligado nesses detalhes. Vamos continuar. Vem comigo. Aí, esse aqui é legal, ó. Esse próximo exercício, corrida de ir e vir, que é o shuttle run, o que que acontece? Esse exercício aqui tá sendo novidade nos concursos aí de carreira policial, tá? Esse concurso aqui, ele tá colocando esse exercício que é novidade para a carreira policial. Shuttle run. Tempo. Aí, veja só, o masculino tem que fazer essa corrida de ir e vir em 12 segundos aqui, ó. Tá? E no caso do feminino, 14 segundos. Beleza? Professor, mas como assim essa corrida de ir e vir? Eu nunca tinha visto. Aí, ó. Olha aqui pra mim que eu quero te mostrar uma coisa. Vem cá, ó. Conversa comigo aqui rapidinho. Veja só. Esse exercício, ele foi cobrado, por exemplo, só pra você ter uma noção. A primeira vez na prova da PRF. Olha que legal. Então, é um tipo de exercício que tá voltando aí, que tá sendo introduzido nas carreiras policiais. Vai ter assim, ele vai te dar uma marcação aqui e ele vai te dar uma marcação aqui, ó. Você vai ter que fazer uma corrida de ir e vir nesse tempo que ele tá falando, entendeu? Ele testa a tua agilidade, a tua precisão, a tua rapidez. Ele testa tudo isso, esse exercício. E você tem que saber treinar, senão você ferra o seu joelho, tá? Porque é muito rápido. 12 segundos é muito rápido. Passa muito rápido. Às vezes você acha, ah, mas 12 segundos dá pra ir e voltar. Se eu não estiver enganado, são 9 metros à distância. Então, você vai ter que percorrer 18 metros em 12 segundos, entendeu? Onde que eu vejo essa informação com 100% de certeza? No edital, tá? Mas, geralmente, o padrão é esse. Dá em torno aí de uns 9 metros que você precisa ir e voltar. Fechou? Então, é isso. Vamos continuar. Vem comigo. Esse aqui, então, é o nosso primeiro dia de prova. Note só. O primeiro dia de prova, ele já vem bombando, né? Já tem que fazer barra e esse novo tipo de exercício aí, que é o shuttle run. Depois, nós temos o segundo dia de exercício. O segundo dia de exercício, ele é composto apenas aqui pela corrida. Então, nós temos uma corrida de 2 mil metros para o masculino e 1.800 metros para o sexo feminino. O tempo, no caso do masculino, tem que correr 2 mil metros em 11 minutos. E o feminino, 1.800 em 13 minutos. É assim que funciona, tá? Depois disso, nós temos aqui, então, o nosso terceiro e último dia, que é composto pela natação. Você tem que nadar 25 metros em piscina. Tempo, masculino, 30 segundos. Feminino, 40 segundos. E aí, você tem a composição aí de 5 exercícios em 3 dias distintos para serem realizados. Tá? Então, moçada, olha só. Essa aqui foi, então, a nossa análise do edital aí. Trouxe para vocês as principais informações, tá? De dentro do teu edital. Ó, informação importantíssima que você precisa ficar ligado. Aquele slide lá de data de concurso, sabe? Aquele slide que tem as datas, você precisa ficar ligado. São as datas importantes. Dentro do edital, você tem um cronograma que é grande. Um cronograma completo de datas, falando de cada etapa, qual a data que vai ser e tal. Tem tudo lá certinho, tá? Então, ó, acessa a descrição aqui do vídeo, baixa o edital e veja todas as informações necessárias. Tudo bem? Ó, outra coisa. É importante que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque nós vamos ter preparatório para esse concurso, nós teremos aí muitas novidades, tá? Então, você precisa ficar antenado em todas as coisas que nós vamos trazer aqui para você. E o mais legal de tudo é que aqui no canal a gente sempre traz conteúdo de qualidade para ajudar você aí nessa caminhada, trilhar sua aprovação aí. Tudo bem? Show de bola? Então, ó, foi um prazer enorme estar com vocês, vou ficando por aqui e até breve.